Nas fotos e vídeos é possível perceber a expressão de dor da cadela, que mal tem forças para se levantar. Foi assim que ela foi encontrada por Isabela, idealizadora do projeto Animal de Rua, organização sem fins lucrativos que resgata e incentiva a adoção em Campina Grande. A princípio recebemos a foto por um pedido de seguidor e achei que era um caso comum de sarna, de rabujo, que muita gente tem esse costume de fazer como tratamento e constatado quando eu encaminhei uma equipe de resgate até lá, eu fui também, que era um caso bem mais grave, eram queimaduras gravíssimas de quarto grau e ela estava bem debilitada, muito debilitada, que não tinha nenhuma reação até, nem levantava a cabeça e estava com a corda amarrada no pescoço. Então eu acredito que devem ter amarrado para jogar o óleo, entendeu? Porque encontraram ela com essa corda no pescoço e estava bem apertada. Então eu acho que foi um ato realmente proposital e de muita crueldade. A cadela foi encontrada aqui no Distrito dos Mecânicos com queimaduras de quarto grau, depois de ter piste de asfalto quente jogado sobre o corpo. A cadela, de aproximadamente cinco meses, foi encaminhada para uma clínica veterinária, onde se detectou a gravidade dos ferimentos. Depois que vocês pegaram ela na rua, levaram para o veterinário, o que foi que o veterinário disse? O que foi que vocês fizeram a princípio? A princípio, o intuito principal era de amenizar a dor que ela estava sentindo, porque ela já vinha há cerca de dois dias, sem atendimento nenhum, jogada literalmente na rua, pessoas viam e não faziam nada, até que essa seguidora a encontrou. A princípio, era amenizar a dor e tratá-la também, posteriormente, com antibióticos específicos para combater a infecção que, posteriormente, poderia causar e até chegar no estado de óbito. O animal está estável e segue o tratamento. Arcado com a ajuda de doações de seguidores da ONG, que podem acompanhar a atualização do estado de saúde do animal através do Instagram Animal de Rua CG. Até agora, nenhum suspeito pelo crime foi encontrado. Batizada de Vitória, a Cadela, vítima da crueldade humana, segue lutando pela vida.